Você já ouviu alguém dizer, aguento mais o meu trabalho, eu passo o dia inteiro resolvendo problemas? Pois bem, o trabalho é o esforço físico e mental realizado por uma pessoa para produzir um resultado útil. E é esse resultado útil que te remunera. É o que justifica você gastar o seu tempo para executá-lo. Você na verdade é pago para resolver problemas, portanto, ainda bem que você tem problemas para resolver, senão você não teria trabalho. Mas o dinheiro não é a única coisa boa que você recebe pelo seu trabalho. Conhecimento, sabedoria, colegas de trabalho, amigos, muito aprendizado. Já conheci até casais que se conheceram no trabalho. Quanto mais você faz um trabalho bem feito, mais especialista você se torna nessa função. E é claro que você sabe que temos um dia especial para celebrar todos os trabalhadores de todas as profissões, não é mesmo? O dia 1º de maio. Hoje eu estou voltando aqui para te dizer muito obrigado. Eu sou Anderson Andrade, o seu especialista em datas comemorativas. E te agradeço de coração por você fazer tudo o que você faz bem feito e resolver tantos problemas para os seus clientes. Parabéns pelo seu dia. Aproveite, descanse, curta a família, curta o seu momento. Mas mesmo se for trabalhar nesse dia, celebre, você é incrível. Bem, mas o meu lado profissional não vai deixar passar essa oportunidade e deixar de te fazer um pedido. Não gaste o seu tempo, foco e até dinheiro para simplesmente fazer um post de feliz dia do trabalho. O Instagram está cheio de imagens bonitinhas de feliz dia do trabalho sem nenhum engajamento. Aproveite a oportunidade e valorize-se para o seu cliente. Valorize o seu cliente também. Agregue valor na sua publicação. E se você não se sente criativo assim e nem mesmo entende como fazer, o Sebrae e eu podemos te ajudar. Basta você clicar no link aqui embaixo e agendar uma mentoria online totalmente gratuita. E ainda tem outro link que você pode baixar o calendário do empreendedor. Essa ferramenta fantástica criada pelo Sebrae que está ajudando muita gente a ter resultados diferentes. Que o seu 1º de maio seja um dia memorável. Conte comigo, conte sempre com o Sebrae.